Chipe da B, da Glória e da Viva, com 8 de crédito e 10 de banho Olha o desempenho do seu neto, esse menino nasceu pra vendas Vai, se acorda, se acorda rapaz, tá aula do café, na via Lá vai E dorme nesse rei Que... que dormideira é feia isso? Olha, chega feia A via, acorda, a via já dormiu demais, acorde rapaz Já tá... não, já tá hora de você ir pra casa, mami Você tá me expulsando da sua casa? É Depois chega um banho atrás de mim, viu? Olha aí, meus dinheiros todos me levando nas práticas Você vai se arrepender de estar me expulsando da sua casa? Eu me importo Você vai se arrepender? Você não tá lá não, tá roubando até minhas práticas Abra aqui, abra Você não quer mais você, sou eu, tá? É, mas pior Viu? Eu tô indo, lhe quero E quando você tiver... Se liga, se liga Se liga também Quando você... Você se liga Porque eu já quis você, você na pior, viu? E ele abandonou meu altar Tchau Tchau, melhor ainda A hora Pra lá Digo, hein? Ai, pra lá Esses povos só querem me perturbar A rede do outro ficou armado Vou desarmar, faz mal Pra o Escoli não percebi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E o celular tá tocando? Tchau, tchau Alô? Não, não ganhei dinheiro em São Paulo Não, como é que é isso? Você que disse? Não, não ganhei dinheiro não Eu tô sem condição Não precisa mentir pra mim não Você disse que tinha ido no banco Depostado esse dinheiro lá em São Paulo ainda Ai você paga o carro Eu tô indo ver a casa agora Ai assim que eu chegar lá na casa Eu ligo pra você Viu? Pra buscar você Mamma, eu não tenho Eu não tenho dinheiro pra você se comprar em casa E usar caminhão Carro As minhas custas não, meu amigo Não, não mais essa E quando acabar isso aí com outra não, viu? Corta essa daí Eu não quero um homem pra estar com outra mulher É pra nós dois, amor E pra nós dois o quê, rapaz? Você tá com conversa Você tá pensando que eu tenho dinheiro Nem dinheiro eu não tenho Zul, a gente não tem se combinado de morar junto? Não, meu amigo Que combinado é isso? Pera aí Eu não tenho dinheiro não Pra estar pagando casa de aluguel não Zul, não precisa mentir pra mim não Confia em mim Certo? Diga aí uma vez que eu lhe enrolei Não, não diga não Ó, você compre casa Compre carro Mas fique só comigo Tá bom? É, mas assim Tá certo então Eu posso levar uma mulher? Ora, comprar tudo com meu dinheiro Quando acabar não quer ficar comigo Quer sair com outra, é Menina, mulher é pra ser empregada da gente Você não sabe que eu só tenho olhos pra você? E eu o quê? Eu vou confiar nesses homens de hoje em dia? Ó, homem, eu chego já aí Não, pois não se diga não Ainda está Tchau Tchau Meu Deus, será que isso é uma boa ideia? Eu ir embora com o Wesley, será que ele não vai me trair? Mas pensando bem, eu vou arriscar minha vida Porque também quem não arrisca, eu não pitisco É que eu sou pegador Ah, vai ser bom Eu arriscando mais o Wesley por aí afora Vai ser bom Eu vou arriscar minha vida com ele Sem problema não Será que eu tô com pior? Será que eu tô com... O que ela não sabe É que eu sou pegador Ô, meu Deus, graças a Deus, meu Deus Que o menino não tá fazendo nada de errado E eu pensando que ele tava Falar nisso, cadê a Julinha? Eu, eu, em ter tido com Jesus, não sei Julinha? Julinha? Cadê aquela menina? Julinha? Ô, Julinha! Onde tá essa menina, Julinha? Cadê essa menina? Não, sei não Se escondeu no seu pato Julinha? Julinha? Cadê você, menina? Não Tá não Sei não, tá ela não Porque aqui acabou a menina E aí não Tá esteja nas casas Que a Maria Mãe não soube criar aquela menina Só cria a menina solta nas casas Eu vou ligar pra Anaquela Que essa menina vai fugindo Pode até ir pra lá Sem me dizer Aproveitou que eu fui atrás de Jesus E a menina saiu Uma criança daquela Sai sozinha no meio da rua Aí o povo diz assim Minha avó não tem que cuidar Vou ver se esse telefone dá certo Será que dá certo? Alô? Oi A Ana Karen, Julinha, tá aí? Tá não, mulher A porra não tá aqui, não Ah, e é problema seu Ah, então nada a ver com isso Você cria as meninas Tudo soltando a bandaira Nas casas Eu deixei ela com você Se ela aparecer aí Você me liga E se ela aparecer aqui Eu ligo pra você Ei, ei, ei Tio, diz uma coisa Vem aqui em casa Eu tenho uma novidade pra lhe contar É sobre a morte de Germânia, menina Diga aí O babado é forte Vem, mulher Por que você não vem aqui Que é mais nova do que eu? Pois tá certo, então Pois eu vou aí Agora me espere, viu Não saia não Porque eu digo que vou E você pega e sai Tá bom Tchau Pois tá bom, mulher Tchau Agora fica aí, viu Que eu tô chegando Só dá boa essa casa Se ela me fizer raiva Eu coloco ela aqui dentro Descercado E deu aquele negocinho Que eu comprei Tá boa demais essa Pra mim e pra ela Eu digo que é um pouquinho a mais Que ela disse que eu podia escolher Então eu digo que é Eu boto uns 20% a mais E fica pra mim o dinheiro Já é um negocinho Que eu quero fazer no carro Que eu comprei também Pegar as coisas Já vou me mudar logo Menina, tá fazendo o que aí? Eu tô escondida de vovó Tá escondida de vovó? Por quê? Depois de Jesus chegou Ela nunca mais sabe de mim Quero ver se ela vai sentir falta de mim agora Tá bom Fica aí quietinha Que eu vou tirar minhas coisas aqui Que eu vou me mudar daqui Agora não diga nada a ninguém não Eu tô sabendo, viu? De quem? Você roubou o dinheiro de Zuzu Você roubou o dinheiro de Zuzu? Mas que que? Ah, tá explicado, né? Quem anda dizendo essas coisas a você? É ele, né? Ele veio por aqui, foi? Não, eu soube Ó, moço Você não fica acreditando em tudo que o povo anda dizendo a você não, viu? Tem uma pessoa que sabe tudo que você faz e me conta Ó, mãe Deixa de estar acreditando nas cores de Keké, viu? Mas agora eu vou embora Se mãe me perguntar Diga que eu fui fazer uma viagem, certo? E deixa de estar acreditando nessas cores que Keké anda dizendo a você Quem disse que Keké tia é? Germânia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL